Olá, o estudo de hoje vem do Instituto de Biologia Experimental que está em parceria com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e vem falar de algo muito interessante. Vou ter um vídeo aqui falando sobre esclerose múltipla para as mulheres e agora esse vídeo vem reforçar coisas que você pode fazer para ajudar nesse processo. Então o que eles descobriram é que mulheres que praticam exercício físico ajudam a reverter os danos que é causado pelo estresse crônico ou pelo estresse das adversidades traumáticas que as mulheres passaram em sua infância e também pode-se incluir homens que passaram por experiências traumáticas durante a infância e aí principalmente as experiências vinculadas a abuso sexual que são as que causam mais estresse dentro do organismo gerando o perigoso estresse crônico. Então eles perceberam que mulheres que praticam determinados tipos de exercício e aí nesses estudos eles falam exatamente essa questão da dinâmica da aeróbica com exercícios mais específicos eles estimulam o corpo a produzir e lutar contra as substâncias negativas e produzir as substâncias saudáveis para reverter os efeitos desse estresse que está se desenvolvendo por causa de tudo aquilo que elas sofreram durante a sua infância. Então mais uma vez, mais um vídeo, mais um estudo demonstrando a importância dos exercícios físicos. O importante do exercício físico é que você tenha uma motivação que traga significado para você. Se simplesmente ter um corpo bonito não é o suficiente então aqui nos meus vídeos você vai ter vários motivos para que você cuide da saúde do seu cérebro quando você pratica exercícios físicos. Então esse é um motivo muito importante porque não somente no presente mas garante a sua qualidade de vida no futuro também. Então pratique exercícios físicos até você que passou por essas experiências que está no processo de recuperação passando por terapia exercícios físicos vão te ajudar a potencializar a ajuda que tudo isso está te oferecendo. Então mais uma vez procura alguma coisa que você gosta que com certeza isso vai contribuir muito para a saúde do seu cérebro para o seu bem-estar e garantir uma vida muito mais prazerosa durante os seus dias. Obrigado e até o próximo vídeo.